E a nossa reportagem acaba de receber a informação de uma tentativa de assalto na BR-427, no trecho que liga a cidade de Caicó, a Serra Negra do Norte. A primeira informação é que houve a tentativa de assalto, as vítimas de um veículo conseguiram acelerar, saem disparada, mas os bandidos fortemente armados, eles efetuaram vários disparos contra esse veículo. E a informação dos policiais é que eles acabaram pedindo guarida-socorro em uma cidade bem próxima a Timbaúba dos Batistas. Estão sendo trazidos para cá, para a Delegacia da Polícia Civil, em mais um flagrante da nossa reportagem. No registro da Delegacia da Polícia Civil, uma quarta-feira muito movimentada na DP. Olha só, mostra aqui as imagens, carro com várias perfurações a bala, um, dois, três, foram cinco perfurações a bala nesse veículo. Olha só, esse aqui, mais uma perfuração a bala. E o Robertinho Oliveira, ele é radialista e proprietário do emissor comunitário de Serra Negra do Norte. Robertinho, me aconteceu isso, graças a Deus, saiu iliso, mas o carro com várias perfurações a bala. Como aconteceu tudo? Cardoso, realmente, a sensação de que você nasceu novamente, é o que eu sinto agora. Eu senti esse cidadão hoje lá em Serra Negra, eu vi essas pessoas andando nesse carro, com essa placa de Mossoró, na cidade de Serra Negra, e eu normalmente, quando eu vejo algo assim, eu ligo para a Polícia Militar, e desta vez eu não liguei. E quando eu estava saindo da cidade, eles estavam parados a três quilômetros, cinco quilômetros para frente da cidade, e aí quando eu passei, eles vieram com o carro atrás. E eu achei que realmente era alguma coisa comigo. Só que aí eu acelerei meu carro, uma potência menor, eles no Santana, conseguiram encostar, abrir para me ultrapassar. Só que aí eu já tinha em mente o seguinte, em frear quando eles me emparelhassem. E na hora que eu freiei, foi justamente na hora que eles atiraram. Que local foi onde mesmo, Robertinho? Que local foi aqui de Timbaúba, da entrada de Timbaúba para cá, entre o trevo de Caicó e a entrada de Timbaúba. E haviam seguindo vocês? Eles iam seguindo desde a Fazenda Solidão, Cardoso. Estavam lá de tocaia? Eles ficaram um dia lá em Serra Negra, sabe o horário que eu venho para Caicó, e eles estavam esperando eu passar para que eles viessem atrás. E assim eles fizeram. Só que eu já sentia, desde manhã, que eu estava sentindo que algo não estava muito certo. Não sou adivinho não, mas a gente tem quase 50 anos de idade, a gente não é bobo, sabe que realmente algo não está muito certo. E baseado nisso eu tomei alguns cuidados. Infelizmente, graças a Deus, nem um tiro, nem uma bala dessa me acertou, nem a minha esposa também que estava comigo, a doutora Ingrid. Albertinho, qual foi a sua reação no momento em que você percebeu os disparos e viu que o carro foi atingido? Qual foi a sua reação de momento? Cardoso, foi de manter a tranquilidade. Foi de manter a tranquilidade, porque eu estava aos 140 mais ou menos. Se eu não mantivesse a tranquilidade, certamente eu iria sair fora da pista, capotar ou algo parecido. Então eu mantive a tranquilidade, o carro foi para a contramão, realmente. E quando eu vi que o carro estava sob controle, eu simplesmente voltei e fui para a cidade de Timbaúba, buscar apoio lá para esses dois policiais que me trouxeram até aqui, me escoltaram até aqui, a delegacia. Se você tem perdido o controle do carro, descido a pista de enrolamento, estariam talvez agora mortos os dois, né? É, a gente... é uma possibilidade, né, Cardoso? A gente... é... tudo é possível. Mas eu acredito que o ser humano, ele tem a hora dele. E não era a minha hora, sabe? Eu sou um cara que sou muito... rezo muito, tenho minhas orações, e eu acredito que foi Deus que realmente me protegeu, né? E ele acha que eu tenho realmente que cuidar dos meus filhos. Com certeza eu devo ter muito ainda a dar, porque não foi a minha hora, e eu acredito nisso, e assim o farei, meu amigo. Você é radialista, proprietário de uma emissora comunitária da cidade de Serra Negra do Novo, você atribui isso a alguma linha de trabalho, a linha de trabalho sua na rádio? O que é que você pode ver isso aí? Cardoso, eu não vou aqui afirmar, realmente, porque a gente julgar, né, não é o meu papel. Mas eu tenho a linha, eu sei de onde veio, eu tenho aí um percentual considerável de onde veio essa tentativa de homicídio. Esses rapazes que tentaram esse feito certamente são de Mossoró, são pessoas contratadas, eles nem me conhecem, não sabem nem quem eu sou. O que é mais triste, né, você não ter nada, nem me conhecer, não ter raiva de mim por nada, e simplesmente um cidadão te contrata e você vai lá e tenta ceifar a minha vida. Isso realmente é triste, mas tá aí, Deus me deu uma segunda oportunidade, e nós vamos agora trabalhar dentro das investigações, vou colaborar com a polícia no que eles precisarem, para que a gente realmente chegue ao mandante e que ele também pague as penas da lei. Claro que você não vai dizer nomes, mas você já tem em mente quem mandou te matar. Tenho, afirmo. Mandou tentar te matar, aliás. É, que felizmente, né, graças a Deus estou aqui vivo, mas eu tenho e pode acreditar, velho, se Deus me deu essa segunda chance, eu não vou abandonar o barco no meio, não. Vou continuar o meu trabalho, tá certo? E essas pessoas certamente vão pagar, quem mandou também lá na frente pagará, e a vida é assim. Eu tive uma segunda chance, vou tentar aproveitá-la da melhor maneira, junto à minha família, e talvez ser mais amável com meus amigos. Muito bem, Robertinho Oliveira, pessoa muito querida, muito conhecida aqui na cidade de Caigó e região, a gente lamenta essa situação contra o colega radialista, mostra o carro mais uma vez aqui, é um veículo, estrada, né, da Fiat, Olha só, um tiro, dois tiros, três tiros, quatro tiros, cinco disparos, todas na lateral aí do veículo, e por sorte ele não morreu. Ele estava aqui, mostra aqui só, olha só, ele estava aqui nesse ponto aqui, onde mostra aqui a nossa imagem, os tiros acabaram atingindo aqui essa porta, por pouco o radialista não foi morto, porque ele estava aqui dirigindo esse veículo, o vidro foi todo quebrado, mostra só, e por pura sorte ele não foi morto, nessa tentativa de homicídio registrada na BR-427. A polícia prendeu já dois suspeitos, elementos que provavelmente são os mesmos, que efetuaram esses disparos contra o radialista, e já sendo trazidos para cá nesse momento, no flagrante da nossa reportagem, na marca da exclusividade, repórter Cardoso Silva. São três acusados, provavelmente da cidade de Mossoró, e nesse momento, nesse momento, eles estão aí, sendo conduzidos pelos policiais, aqui para a delegacia da Polícia Civil. Em uma ação rápida dos policiais, eles seriam os mesmos homens, que efetuaram os disparos contra o carro do radialista, na estrada que liga Jardim Serra Negra do Norte, e a cidade de Caicó. São todos da cidade de Mossoró, a informação é repassada aí pela Polícia Militar. Amigo, você é de onde? Sou de Mossoró. Você veio fazer o que aqui? Eu sou taxista. Você é taxista? Você ia trazer os caras para cá? Não tenho nada a declarar não, senhor. Mas você sabia que eles iam matar uma pessoa aqui? Não sabia não, não. Não sabia não? Não sabia não, senhor. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá aí, mostra para cá. Mostra. Mostra aqui. Mostra aqui a imagem aqui. Como é o seu nome? Eles iam fazer o que aqui? Você queria tirar a vida do rapaz do carro? Por quê? Não tentei tirar a vida de ninguém, não. Bom, a família não queria tirar a vida de ninguém, mas eles foram pegos realmente com armas. Como é o seu nome? Eu só falo na pressão do advogado, né? Tenho obrigado a falar não, não. Você veio matar o rapaz aqui, atirar? Não ia matar ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou o sujeito de matar ninguém. Mas quem tirou nele? Sei lá quem tirou nesse homem, não estou sabendo nem disso. Você não sabe disso, não? Eu não. Foi por isso por quê? Foi por isso porque os policiais vendem a gente. Vendeu a gente, mas... Você estava nesse veículo na estrada que tentaram atirar no carro? Olha, efetuaram disparos contra o radialista? Meu Deus, mano. E as armas de quem? Ah, de arma. Aí, eles realmente... Bota aqui os três realmente. São da cidade de Mossoró, em uma ação rápida dos policiais, em conjunto de Caicó, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, policiais de São Fernando, e que culminaram com a prisão desse grupo que seria da cidade de Mossoró. Seria da cidade de Mossoró. Sargento Marcelo, que é o de Serra Negra. Sargento, o senhor estava com todos os policiais aí. Como aconteceu isso? Eles, mesmo características, os que atiraram contra o radialista lá de Serra Negra do Norte, né? É, conforme fomos informados, o radialista foi alvejado na entrada de Timbaúba dos Batistas, na BR. Imediatamente acionamos o policiamento das cidades-circo-vizinhas e num cerco muito bem feito lá em São Fernando, os policiais de São Fernando conseguiram abordar os acusados e capturá-los. Estavam na ocasião da prisão com a pistola 380, um revólver calibre 38, e foi dado o vós de prisão. Confere as descrições com as passadas para a polícia militar. Inclusive, a polícia militar de Serra Negra teve contato visual com eles ainda em Serra Negra. Eles estavam bebendo num bar e nós tínhamos visto esse pessoal já lá durante o dia. Mas, numa atitude normal, em um bar bebendo, muito comum isso lá na cidade, mas infelizmente se tratavam dos elementos. Eles negam que é natural a defesa deles, que teriam sido os mesmos homens, né? É normal para todo criminoso negar a autoria do crime, a maneira dele tentar se livrar da culpabilidade e, consequentemente, das consequências que o inquérito policial irá gerar para eles. Mas, no entanto, a materialidade do crime está fácil da gente poder comprovar, tendo em vista as armas que foram pegas, a descrição da vítima que teve contato visual com eles, a vítima viu de perto eles. Então, não há como se livrar dessas acusações. Muito bem. As identificações, eles serão checadas pela polícia, pela polícia civil, pela polícia militar. Os três agora permanecerão, portanto, presos à disposição da Justiça. Nesse fato, registrar tentativa de homicídio contra o radialista na BR-427, entre Serra Negra do Norte e a Caicó. Radialista é proprietário de uma emissora lá em Serra Negra, da emissora comunitária, conhecida como Roberto Oliveira, o Robertinho, e deu importantes detalhes à nossa reportagem, como tudo aconteceu. A polícia agiu rápido. De parabéns à ação policial.